A Rússia negou a responsabilidade no bombardeio contra um prédio residencial em Dnipro, no leste da Ucrânia, no último final de semana. O número de mortos chegou a 40 nesta segunda-feira e pode aumentar em um dos piores ataques desde o início da guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mencionou uma tragédia e apontou para a possibilidade de um míssil de defesa aérea ucraniano ter caído sobre o prédio. Mais de 30 pessoas ainda estão desaparecidas e há 75 feridos. A Suécia, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, afirmou nesta segunda-feira que o ataque constituiu um crime de guerra. O ataque ao prédio residencial em Dnipro faz parte de uma campanha de bombardeios regulares que Moscou começou em outubro contra infraestruturas de energia da Ucrânia. No sábado, o Reino Unido prometeu fornecer nas próximas semanas 14 tanques Challenger 2 para a Ucrânia, o que vai fazer do país o primeiro a enviar este tipo de equipamento pesado. Diante das promessas, o porta-voz do Kremlin garantiu que todos esses veículos blindados vão ser queimados.